OI TURMA! Bora aí pra mais um vídeo aqui no canal do Louco São Paulino, bora repercutir. Já tem clubes aí pedindo que o John Texter vai ter que provar, e estão certos, viu mano? Eu acho que estão certos. Eu acho que estão certos, vem cá, Cardenial. Pera aí, pera aí. O Cardenial tá aqui embaixo de mim. Ele tá dormindo com a minha mãe, começou a unhar a minha mãe, daí minha mãe mandou ele pra cá. Tá aqui, tá aqui embaixo. Ó, turma, bora então falar aí sobre essa polêmica aí que o John Texter meio que bagunçou o futebol brasileiro, e agora já tem clubes aí exigindo que o John Texter já mostre as provas. Não é nada de esperar 30, isso eu concordo com os clubes. O Palmeiras e o Flamengo exigem que o John Texter mostre provas de que realmente o campeonato tem manipulação de resultados. Eu acho que o Palmeiras, mesmo ele não citando clubes, o Palmeiras tem que ser um desinteressado sim. Até porque o Palmeiras foi campeão. Outros clubes são mestreos. Quem não tem, quem não tá envolvido, se não tiver nenhum clube envolvido, eu acho que todos os clubes do Brasil que tem envolvimento, tem que agora exigir o John Texter e essa porra aí, mano. Acho que a CBF, se inscreve, ativa o sininho, taca o dedão no like, compartilha o vídeo com todo mundo, deixa o seu gostosinho que é muito importante pro crescimento do canal, tá certo, mano? Taca o dedão no like aí, compartilha o vídeo com todo mundo. O Marcos Brahe deu uma entrevista sobre isso, dirigente do Flamengo, falando que agora ele quer que o John Texter mostre as provas e se por acaso demorar muito que a CBF se manifeste, né? E o Palmeiras também falou, o Palmeiras também espera que o John Texter mostre provas. Palmeiras quer que o John Texter apresente provas de corrupção, tá certo? Vai botar as carteiras como o Palmeiras observa a polêmica nos stories. Deixa eu ver aqui. Tava falando aqui. Até o momento eu tinha visto que o Palmeiras não tava falando nada, mas agora... Cadê? Aqui, vamos ver. Oh, caramba. Vamos ver aqui, 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 aqui. Palmeiras quer, depois eu vou mostrar pra vocês do Marcos Brahe, tá certo, mano? Oh, caralho, peraí. Olha lá. Sem adotar uma posição pública, o Palmeiras não se manifestou publicamente, mas internamente, né, mano? Mas internamente, lá, já tá vendo o comentário e eu acho que, certo? A Leila mandou mensagem pro John Texter, mas, ó, vamos aí, filho. Vamos mostrar essas provas. Público e a respeito das polêmicas, fala do estadunidense. Nossa, o que é isso, estadunidense? O Verdão apoia a lisura do futebol brasileiro e espera que ele apresente as provas que declarou ter. Segundo a apuração do lance, de acordo com o texto, existe áudios de árbitros reclamando de não receberem prompidas combinadas. Olha lá. Daí, aí, o que ele falou, o Palmeiras também questiona os estudos apresentados sobre o suposto favorecimento da arbitragem ao Verdão no brasileiro no ano passado. O proprietário do time carioca contratou uma empresa, Good Game, e chegou à conclusão que o Glorioso ficaria 21 pontos atrás. 21 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras. O Superior Tribunal de Justiça considerou que a argumentação não era forte e arquivou o caso. Tá certo, mano? Ele só entrou nisso aí porque o Botafogo, o time dele, perdeu o jogo no campo. Tá certo, mano? Isso não quer dizer que a manipulação de resultado tenha favorecido o Palmeiras do título. Longe disso. Às vezes há manipulação de resultado em outros jogos paralelos, em outros jogos nada a ver. Jogos de rebaixamento ou esquema de árbitro aí, em esquema favorecido, em esquema de aposta esportiva. Pode ter. Então eu acho que, como o Palmeiras falou, eu acho que outros clubes poderiam sim começar a cobrar o John Texel e falar, irmão, não tem que esperar 30 dias, não. Tem que esperar agora. Tem que se manifestar. Esses árbitros que estão pedindo propina, às vezes esses árbitros estão pitando o jogo aí, mano. Às vezes esses árbitros estão pitando o jogo do teu time, do São Paulo. Como é que faz? Então aí, às vezes estão em esquema. Já teve ano passado esquema de aposta que pegou o jogador? Deve ter árbitro também. Eu não ponho a mão no fogo não, mano. Eu não ponho a mão no fogo. Eu não duvido nada. Se realmente ele tem essas provas, ele pode salvar o campeonato brasileiro. Ele pode salvar o futebol brasileiro. Se ele não tem, ele tem que ser preso. Ele tem que ser banido de futebol. Isso aí. E às vezes, sabe o que pode acontecer? Aconteceu isso na Itália. Pode sobrar para o Botafogo, mano. Ou você vende o clube, ou você vai ter que vender o Botafogo, ou o Botafogo não participa mais em nenhum campeonato organizado pela CBF. Ou então o Botafogo disputa sim, mas vai cair em três divisões. Às vezes sobra isso para o Botafogo. Vai começar a disputar o campeonato a partir da quarta divisão. Aconteceu isso com a Juventus da Itália. Só que a Juventus foi provada que ela estava envolvida em corrupção, né? Ou então pode acontecer isso com o clube. Se o Diotécnico tiver as provas e tiver dirigente de clube envolvido, às vezes vai sobrar para o clube. Aí quem vai foder é o torcedor, né? É o torcedor que vai ficar fudido. Nós, torcedores. Tomara que seja um blefe, mas eu não duvido não que tenha alguma coisa envolvida. E daí o dirigente do Flamengo, o Marcos Braz, também falou. Tá certo, mano? Olha lá, ó. Eu acho que até pelo cargo que eu exerço aqui de vice-presidente de futebol é um dever meu falar sobre esse assunto após ele apresentar as possíveis provas, as filmagens, os áudios que ele tem. Depois que ele apresentar isso, a gente analisa. E aí, fica tranquilo que eu vou falar também do assunto. Enquanto não tem isso, deixa só o Texer falar. Em relação ao quê? Não, o Flamengo nunca, a gente nunca ouviu nem falar desse assunto. Mas, mais uma vez, Texer tem o tamanho dele, tem a responsabilidade dele, tem a responsabilidade do que que falou. agora, a situação tá bem desconfortável. Ou pro Texer, ou pra CBF. Não é? Um assunto desse, gravíssimo. Ou o Texer agora chega e prova o que disse, aqui eu não tô botando nenhum juízo de valor dele, pra deixar claro, e se ele não fizer isso, a gente vai aguardar o que que a CBF vai fazer. porque, diante dessas acusações, não fazer nada também fica fica difícil, né? Parece até que tá querendo forçar em cima de, possivelmente, em cima das arbitragens. Então, assim, é um assunto que hoje, até agora, não é do Flamengo. É um assunto do Texer, que ele já que falou com a imprensa agora, vamos esperar os áudios, as provas em que ele disse que tinha. Então, a posição do Flamengo é essa. Eu concordo com o Marcos Brazman. Eu acho que os outros clubes também tinham que se manifestar e fazer o Texer e já provar essas... Mostrar essas... Se ele tem... Às vezes o Texer pode estar falando espera que eu tô juntando tudo, por isso que vai demorar 30 dias. Tô juntando tudo. Sabe o que eu acho que ele devia ter feito, mano? Pegasse todo mundo de surpresa. Ele não devia ter avisado. Porque agora, se realmente tem manipulação de resultado no Brasil, se realmente os campeonatos brasileiros que ele falou de 2021, 2022 e 2023 têm esquema envolvido, essa galera que tá envolvida e que tá ainda, tá tudo esperto agora. Agora os caras tão se mexendo. Algumas... Algumas gravações, tudo os caras vão fazer queimar. Ah, ia falar queima de arquivo. Queima de arquivo é negócio, né? Não é isso, né? Então, ele devia ter ficado quieto. Ele devia ter falado... Ele devia ter falado... Ó, vou soltar uma bomba em breve aí. Fiquem espertos. Mas aí agora ele fala que tem favorecimento, que tem manipulação de jogos, que tem árbitros envolvidos com corrupção, queima de propina. Quem tá envolvido com isso já tá esperto. E ele tem que falar logo, mano, que às vezes esses árbitros que tá envolvidos com isso tá tudo apitando o jogo aí. Mano, todo jogo no Brasil tem erro de arbitragem, erros esdrúxulos de arbitragem. E eu acho que o Marcos Braz, o Palmeiras, porque envolve terceiros, né, velho? Ele não falou de nenhum time. Com certeza ele viu isso, porque como que, assim... Ah, não falou de Palmeiras e Flamengo, mas por que que o Palmeiras e Flamengo tá se manifestando? A cara, pô, serviu? Não, carapalho. O problema é o seguinte, o Flamengo é rival, tudo. É os dois times que tá ganhando, beleza. Mas acaba envolvendo. O Palmeiras foi o atual bicampeão brasileiro. Ele falou que tem manipulação de resultados em jogos 2021, 2022 e 2023. Pode ser que não tenha manipulação de jogos pro campeão. Pode ser de outros jogos. Mas, você não concorda? Pô, o cara tá falando o que aqui? Que a gente ganhou o campeonato roubado? Que a gente ganhou o campeonato a lisura do campeonato que o meu time foi campeão pode tá manchada? Esse campeonato, então, como é que é? Então, eu acho que o Palmeiras tá até certo. E eu acho que o Marcos Braz, ele é o vice-presidente de futebol, ele tem que ir. Eu acho que os outros clubes também deviam começarem a falar, porque é um assunto muito sério, né, mano? Assunto que é a corrupção do futebol, é. E eu não duvido que tem, já teve. Década de 80 teve. Teve em 2005, Edilson Pereira de Carvalho. Sabe, esquema envolvido, roubando um monte de time aí. 11 jogos foram voltados. Tá certo? Teve jogo do São Paulo que voltou. São Paulo e Corinthians, São Paulo ganhou de 3x2. Você bosta, Décdilson, apitou o jogo, o jogo teve que voltar, daí o São Paulo empatou. Tem jogos, hein? 11 jogos, esquema de arbitragem. Lá de apostas esportivas. Agora tem o ano passado esquema da apostas esportivas com jogador envolvido. Pode ter de árbitro aí, velho. Ele tá falando que tem árbitro que tava atrás de propina. Às vezes pode ter dirigente de clubes envolvidos. Então ele tem que mostrar essa prova logo pro bem do futebol brasileiro. Se realmente tem agora, se ele tá blefando, se ele estiver pressionando a arbitragem pra favorecer o clube dele, daí ele é um sem vergonha, né? Tem outro jeito. Agora ele soltar isso aí que o campeonato brasileiro faz 3 anos que é comprado, que é manipulado. Isso é sério? Pô. Pelo amor de Deus, aí é complicado. Olha lá. Bebebe? Tá assistindo o bebebe? Tá assistindo o bebebe? Ó, tá assistindo o bebebe aqui. Putz, a aberta tá boa, né? Oi! Ele machucou a orelhinha, aí a gente levou no veterinário, a gente tá tratando dele pra ele não ficar coçando. Vai pra lá. Pra ele não ficar coçando, daí a gente pôs essa... Tipo uma coleirinha dele, é um papel, pra ele não ficar machucando aí. Né, meu amor da minha vida? Perdi até o rumo da prova nossa. Olha lá. Olha, Cardaniel. Ó. Oi, rapaz. Eu amo esse gato, você acredita? Peguei um amor nele, cara. Mas então é isso, mano. Então eu acho que agora o John Tex tem que fazer essas provas já semana que vem a CBF cobrar dele. Pra lisura do futebol brasileiro. Às vezes aí, esses corruptos aí que se realmente tem isso, eles estão aí envolvidos. E se tiver dirigente de clube, que seja todo mundo preso. Sabe quem que é os únicos prejudicados nisso, cara? São os clubes, a instituição, se realmente ter isso. E nós, torcedores. Porque às vezes nós, torcedores, é tratado de palhaço, né? Fica aqui sofrendo por causa de time, tudo. E os caras não estão nem aí pra nós. Que o John Tex mostre essas provas aí o mais rápido possível. E acho que outros clubes também deveriam começar a se manifestar como o Palmeiras ainda manifestou e o Marcos Braz se manifestou. Né? Olha, prova aí pra nós agora. Prova aí. Às vezes, mano, tem algum dirigente de clube envolvido sem que o presidente do clube saiba. Pode acontecer isso. Tá chovendo. Às vezes tem algum dirigente de clube envolvido, às vezes um vice de futebol, dirigente de futebol de algum clube tá envolvido e o presidente do clube dele não sabe. O cara fez por baixo do pano pra ganhar um a mais. Vai saber. O Edilson Pereira de Carvalho foi um ato isolado de um árbitro que fodeu tudo lá. Né, mano? Então, pode ser um esquema grande aí. Ele pode estar salvando o futebol brasileiro ou então, se ele estiver blefando, que ele seja suspenso tudo, numa dessa, torcida do Porta Fogo fica esperto que acaba sobrando pra instituição, hein? Fica vendo. Uma dessa acaba sobrando pra instituição. Valeu. Precite falar. O STJD deu três dias de prazo pro Joe Textor mostrar essas provas. Tá certo. Tem que mostrar já amanhã. Três dias ainda é muito. A galera, se tiver realmente envolvimento, três dias, turma. O que já mostraram ontem? Deu três dias. Trinta dias. O cara quer trinta dias pra mostrar. Tá louco. Trinta dias, turma, sobe com tudo.